E aí, garboso do RDC, chama que o canal que mais ajuda o aquarismo brasileiro continua online. Sem mais delongas, vamos reagir ao aquário do Alex. Fala galera, meu nome é Alex, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, esse aqui é meu aquário, esse aquário aqui, ele tem 80 centímetros de comprimento, 35 de largura e 45 de altura, está dando aí cerca de 126 litros de água, mas como tem aí o substrato, eu coloco em média o copo dele de 100 litros de água. Então, eu tenho aqui hoje no meu aquário, dois filtros Ranguion, um de 600 litro hora e o outro de 800 litro hora. O de 600 está com purigênio e perlon. Esse aquário aqui, ele tem um mês, tá? E o outro ali, ele está com medidas biológicas, cerâmicas, medidas biológicas, perlon e cavão ativado. Eu tenho também um termostato ali de 150 watts, automático. E ele está na faixa etária aqui de temperatura de 28 graus. Eu tenho algumas plantas aqui, eu tenho cabombas, tenho rabo de raposa e amazonense, que está ali no canto esquerdo. Eu tenho três acarabandeiras, como eu falei, alguns peixes morreram aí no início do meu aquário. Foi até aí que eu fui buscar ajuda no YouTube. E achou o RDC? Que é o meu primeiro aquário e conheci o quadro RDC. É nóis. RDC salva. Então, tem me ajudando bastante. Hoje, a minha amônia e trito nitrato está zerado. Boa. Mas eu tive um problema com a amônia, um problema sério com a amônia, matou muitos peixes meus. Pois é, amônia mata e trito mata peixe também. Meu pH está 6.8. Eu tenho aqui três acarabandeiras hoje, eram seis. Que pena, hein? Tenho três acarabandeiras, tenho 20 neons, eram 30. Tenho sete coridora. Tenho também aqui quatro tetras que eu ganhei, tetras colombianos. Tenho dez Mato Grosso. E como eu falei, no primeiro aquário eu não sabia sobre a questão de pH da água, né? Tem um beta ali. Temperatura, nada disso. Tinha comprado aí alguns Gupes. Ainda sobrou três Gupes ainda ali, sobreviveram. Molinésia, eram três. Deu até cria, saiu um filhote aí. Então, tem quatro Molinésias hoje. E tenho também aqui um Flag Fox e um Biocolo. Está ali no cantinho. Direto esses dois aí saem no tapa. Eu não sei o que fazer. Estou tentando preencher o espaço com mais plantas aí, com mais tocas, né? Para manter os dois no aquário. Porque, não vou mentir para vocês, gostei bastante do Biocolo. Então, esse é meu aquário. Ah, e tem o Ramireze. Que ele só fica escondido. Não sei o motivo. É normal. Eu espero até que vocês possam estar me ajudando nisso aí. Então, esse é meu aquário. Espero que vocês gostem. E estou sujeito aí a mudanças. Então, me ajudem aí no que for preciso aí para estar melhorando a vida dos peixes aí. E a qualidade de vida deles. E o layout também. Se puder me ajudar na questão do layout, que eu estou apanhando demais com esses layouts. Valeu. Tamo junto. Marreta, marreta, marreta. Que é like, viu? Então, é isso aí. Esse foi o aquário do Alex. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal. Clica no sininho para não perder nada. É marreta, marreta, marreta o like. Verifica se você está inscrito mesmo. E se você quer enviar seu vídeo. Muita gente até pergunta como faz. Está tudo aqui na descrição. Se você seguir direitinho, ele vai entrar. A gente vai ficar muito feliz em reagir ao seu aquário. Então, o envie para nós. Beleza? Então, o negócio é o seguinte. Como você mesmo reconheceu. No começo, você montou sem informações. Pôs um monte de peixe diferente. Sem ciclar o aquário. O que aconteceu, morreu peixe. E você tem hoje peixes incompatíveis aí também. Por isso, a gente sempre bate nessa tecla de você se planejar antes. É muito importante ter planejamento no aquarismo. Você estudar as espécies que você vai introduzir. Entender sobre o ciclo do nitrogênio. E está tudo aqui no nosso canal. A gente faz a base. Fomenta a base, realmente, para que vocês tenham sucesso no aquarismo. Bom, você tem o lábio bicolor e o flying fox que estão se estranhando. Ambos tendem a ser territorialistas e agressivos com o da mesma espécie ou similares. É o que pode estar ocorrendo aqui. Sem contar que o flying fox também pede um aquário um pouco maior. Portanto, talvez seja interessante e inteligente você se desfazer de um deles. Talvez o flying fox você doar para quem possa mantê-lo em condições adequadas. Eu tiraria nesse aquário mole e os guppies, porque realmente eles distoam em relação a parâmetros e tudo mais. Eu acho que seria interessante você aumentar esse grupo de acarabandeira, por exemplo. Que é no mínimo 5. Você tinha 6, infelizmente, morreram 3. Mas no mínimo 5 para ter um comportamento natural. Eu acho que é legal focar nisso. Eu vi um beta nadando aí que você não falou. Betas podem sim estar em aquários comunitários, ao contrário do que algumas pessoas acham. Desde que com peixes compatíveis. O tamanho do aquário não vai influenciar muito. Desde que o beta também possa ter uma planta que chegue até a superfície para que ele possa descansar ali. E que a água talvez não seja tão movimentada, porque da onde ele vem a água é um pouco mais parada. Então é isso aí. Se você gostou do aquário do Alex, comenta aí embaixo. E faça também sua crítica construtiva. Nunca negativa, nunca propor para baixo, para afastar do hobby. Porque a comunidade do RDC é a melhor comunidade do aquarismo. Demorou? Então beijos e tchau!